Se fosse um cavalo grande, tirava por debochado Pois é campeiro e delei, o petiço colorado Parece um sal de verão, mostrando a flor da existência Lembra um lenço maragato, bandeira de uma querência Lembra um lenço maragato, bandeira de uma querência É invernado a meio ano, pela folga dos arreios Andar com ti maragando, topando algum tempo feio Quando há ponto na borneira, e acaba luchamperiando Meu petiço, uma tronqueira, fica na sombra me espiando Meu petiço, uma tronqueira, fica na sombra me espiando Nunca serviu de sogueiro, pela entrega e frenado Foi redobando o leandro, um tomador afamado Pelo seu tronqueira, pelo seu tronqueira, dava gosto de ensilhar Pelo seu tronqueira, pelo seu tronqueira, dava gosto de ensilhar Da instância conhece a norma, quando chega do serviço Com a cabalhada na forma, se destaca meu petiço Quando morri no setembro, com a estampa do meu lado Ponte a um piquete, guapo, num florão decolorado Ponte a um piquete, guapo, num florão decolorado Muito obrigado Muito obrigado